Nos últimos tempos, as mulheres têm ocupado um papel importante na sociedade. A luta pela igualdade do gênero vem se arrastando ao longo dos anos e hoje já se vê mulheres em todos os setores. Toda mulher que tem o autoconhecimento, ela consegue conhecer os seus limites. Ela consegue saber o que é importante para ela, o que é importante para os outros, colocar-se no lugar dos outros, ter empatia, ser empoderada, uma mulher empoderada, é ter autoestima, gostar de si mesmo, saber que você é capaz de realizar coisas que os outros também são capazes de realizar. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Colégio Joyce Bell, em forma de homenagear as mesmas, realizou uma palestra motivacional com os temas o papel da mulher na sociedade moderna e a saúde mental e bem-estar. Falou-se de igual modo do empoderamento, da igualdade do gênero, que tem permitido a tomada de decisão de novas escolhas individuais. Aprendi que a mulher na sociedade moderna tem que ser uma mulher dedicada à sua casa, ao marido e tem que ser alguém obediente. É por esta razão que a mulher desempenha um papel muitíssimo importante na sociedade moderna. Não só por ser mãe, mulher, dona de casa, mas porque no dia de hoje elas também são os maiores contributos para o desenvolvimento de uma sociedade. Nós vemos que a mulher ultimamente tem desenvolvido, desenvolvido para o melhor. Antes éramos vistas apenas como donas de casa, mães cuidando de filhos. Não que seja mal, mas hoje vemos que temos crescido bastante. Agora podemos realizar atividades que na outra hora não realizávamos. E estamos a nos firmar cada vez mais na sociedade. Acredito que isso é positivo para nós. Mais de 50 mulheres juntaram-se ao evento com o intuito de aumentar o autoconhecimento. Essa atividade foi realizada pela nossa escola, que é o Instituto de Saúde de Juiz Cibel. E por esse mesmo motivo é que eu me senti obrigada a ver esta atividade, principalmente que fala sobre o dia 8 de março, que é o nosso dia, por isso que eu vim cá. A vida é como uma escola. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. E é sempre bom, porque além de ser palestra, a gente aprende várias coisas novas e é bom sempre aumentar a nossa sabedoria. Me sinto tão feliz por participar nessa atividade, porque não quis ver, mas o professor Cândido sentiu-me, que é para mim poder me comparecer nessa atividade. E também estou a gostar, estou a me sentir mulher, porque não tenho conhecimento como é que é o março mulher, mas agora estou a ter conhecimento. Arlete Elias, psicóloga, fala sobre a problemática dos direitos iguais e aconselha as mulheres sobre o assunto. Direitos, todo mundo defende, mas ninguém quer exercer deveres. Devemos perceber que existem gêneros masculinos e femininos e nós sabemos. Dentre esses, não que nós não podemos realizar algumas atividades que os rapazes realizam, óbvio que podemos, mas temos de entender. Principalmente dentro de casa, existem responsabilidades que são do homem, assim como existem responsabilidades que são inteiramente da mulher. Então não vamos confundir, porque isso não é empoderamento, estamos à vontade. Para nós é uma alegria, né? Sabendo que é um dia especial para vocês mulheres. Então, a nossa alegria é muito mais maior quando vemos o sorriso na boca dos outros. Porque é isso que nós sentimos, nos faz felizes. Ver alguém com um sorriso de uma alegria, porque isso é uma transformação. E existem pessoas que a partir daqui, desse momento, vão seguir caminhos diferentes e diferentes. É que queremos enquadrar a sociedade numa vertente diferente com essas iniciativas de palestra e algumas instituições. Para todas as mulheres africanas, eu desejo um Feliz Março Mulher para todas vocês.